Eu sou advogado, estou como presidente da ordem, e estou aqui, acredito eu, não como presidente da ordem, mas pelo fato de que há um departamento em nosso escritório, inclusive capitaneado pela minha sócia Monique, que aqui está, em que temos um trato intenso com empresas de tecnologia, principalmente na área de contratação pública, licitações, contratos, e desta relação, tanto da contratação, quanto do curso desta contratação. Eu já também gostaria de parabenizar todos que me antecederam, porque a tecnologia hoje é algo a ser enfrentada de frente para quem está aqui sentado, não é, Rodolfo? Todo palestrante hoje enfrenta, sabe quem, Giovanni? O WhatsApp. Quem conseguir sentar aqui e lutar com o WhatsApp com forma mínima de qualidade é um vencedor, mas vamos em frente. O que é uma licitação? Resumidamente, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, ponto. A mais vantajosa para os mineiros, que é o meu caso, poderia ser entendido como se é uma mais barata, e na verdade não é. A proposta mais vantajosa, a melhor proposta, é aquela que faz o melhor gasto, não necessariamente, como já dito, o mais barato. O melhor gasto é aquele que garante o cumprimento do objeto da demanda, e eu aqui achei muito interessante o Mário, que nos antecedeu, que mencionou que o filho dele tem um celular e nunca ligou para ele, só usa mensagem, WhatsApp, né? É porque agora o servidor público, no caso das licitações, que está a demandar, ele tem que ter muita sabedoria para saber onde ele quer chegar, qual é o destino daqueles serviços, seja um data center, seja uma fábrica de software. E aí o curso desta contratação tem que ser circundada por uma segurança jurídica e também financeira. Então, desafios da área de TI, complexidade de serviços. Delfino colocou muito bem. Eu particularmente entendo, a nossa experiência nos indica isso, que o trato da TI na contratação pública talvez esteja a merecer uma melhor atenção, ou pelo menos uma atenção específica por parte das autoridades. Nós temos aí já a CLTI, que tenta fazer o seu papel. Por exemplo, questões estruturais. Esta dinâmica entre o que é desenvolvido como software e fábrica e sua recepção e hospedagem pelo hardware. Quantos não são os contratos públicos em que às vezes a empresa se vê fragilizada na relação com a empresa pública, com o Estado, por uma morosidade, podendo tomar uma multa, quando na verdade a culpa, entre aspas, é daquela do órgão. Que não conseguiu disponibilizar a estrutura necessária para que os serviços que já estão feitos no ambiente de teste fossem colocados, na verdade, em realidade, para trafegar naquele órgão. Afirmo isso porque sofri junto com clientes, aqui eu vou me abster de mencionar nomes, porque alguns estão até como patrocinadores e apoiadores, na época da Copa do Mundo. Aqui no Distrito Federal, o GDF titubeou sobre onde seria o data center, que ele tinha que cumprir as normas da FIFA, se ele seria no ambiente próprio ou não, e as empresas loucas para colocar o seu serviço à monta. E aí começa o jogo de empurra, porque o servidor não quer ser punido pelo TCU, e nem pelo corregedor, e a empresa não quer sofrer as multas e penalidades contratuais. E aí temos que ter muita sabedoria no trato desse assunto. Outro, novidades no meio do caminho. Quantas não são as hipóteses e situações que o administrador pega, o tomador de serviço, e fala, olha, será que dá para colocar mais isso? Aí você tem um contrato de volume altíssimo, a relação pessoal tem que continuar boa, está fora do edital, não está fora do edital, são questões políticas. E a última, soube que Mazone esteve aqui, presidente do Serpro, talvez a maior empresa de tecnologia pública do país, e eu já vivenciei, um cliente meu prestando serviço ao Serpro, que os servidores do Serpro não queriam ser treinados, para saber lidar com aquela nova plataforma. Boicote da empresa, que acaba acarretando problema para nós, você que ganhou uma licitação. Então, essa plataforma é muito difícil. Eu já estou há 15 anos com essa outra, para que mudar? Só que você já gastou 2, 30, 40, 20 milhões de anos. Então, são desafios da TI, que devem sim ser esclarecidos e melhorados. E como fazer isso? Numa modesta avaliação, a gente tem que ter fé e rezar. Giovanni, atualmente, não só para um país melhor, mas as empresas de TI rezar para que o servidor que está criando aquele projeto, a demanda, ele tenha sabedoria, ele saiba onde está pisando, para saber onde é que ele quer chegar. Porque, às vezes, é igual o avião. O avião está indo daqui para Nova York. Se o piloto errar um grau na saída, lá na frente, o erro vai aumentando, enquanto o curso vai andando em frente. Qual seria a solução? Tentar se exigir a qualificação técnica e financeira das empresas para aquela prestação de serviços. Aí eu vou entrar aqui em umas menções de artigos e rogo paciência àqueles que não forem especificamente em área jurídica. Mas não vai ser o cerne da apresentação. Nós temos o artigo 30 da Lei 8666, e que, em tese, menciona a questão de qualificação técnica. Há um entendimento, ou havia um entendimento, bastante consolidado, inclusive no TCU, de que o rol de exigências técnicas do artigo 30 seria o que nós chamamos o direito de um rol taxativo. Ou seja, ele não admitiria ampliações. Extrapolar o rol da lei seria exigir demais. E aí, neste rol do artigo 30, você fala de qualificações técnicas, de atestados, de demonstração de que aquela empresa já tenha prestado serviços em quantitativos e qualidades semelhantes ao objeto daquela demanda. E aí, apenas para dar um registro, os advogados sofrem muito, assim como vossa excelência. Por quê? Porque, por vezes, em relação ao mesmo tema, o TCU tem um entendimento e o judiciário tem outro. Então, até muito recentemente, o TCU tinha uma posição firme da flexibilização do rol taxativo, e o judiciário nem tanto. Então, era um desafio, até mesmo porque o advogado, não é, Galindo? Ele, às vezes, está numa tese que ele entende que o rol tem que ser o taxativo, não é, Rodolfo? E, às vezes, nós estamos pela empresa que ela entende que não, que essa flexibilização lhe é conveniente. O advogado, a promessa nossa é de sempre ir para o da justiça e da legalidade, mas nós temos a capacidade de vestir diferentes roupagens a depender do momento que nós estamos. Agora, eu não estou aqui como advogado de uma causa, estou como advogado de uma teoria, de um case, então, fico à vontade para fazer esse estripitiz ideológico de nós, advogados. Agora, vejam que, recentemente, o próprio TCU tem, de certa forma, revisto um pouco suas posições quanto à perspectiva de flexibilização do rol taxativo do 30, tentando dar importância e valorização a esta qualificação técnica a ser exigida das empresas. Qual é a guinada? E aí o nosso risco. Vital do Rego, num processo, Daniel, recentíssimo, acordo do 333 de 2016, numa causa até em que nós atuamos em prol de uma empresa, o que tinha acontecido? Este edital continha uma previsão de que as empresas, para participarem, deveriam preencher um requisito, uma norma técnica da ABNT. A ABNT é uma empresa, uma entidade privada, sem fins lucrativos, não é um órgão vinculado ao Estado, são as normas técnicas. e identificou-se que pouquíssimas empresas eram detentoras daquela norma técnica. Então, a impugnação tratou de quê? Cerceamento da concorrência, o que é também ruim. E aí nós temos aqui, que é o pêndulo, não é, Daniel? Se você exige muito qualificativamente, qualidade técnica, você cerceia a concorrência, o que é ruim. Se você abre demais, você corre o risco de ter aventureiros que não prestarão serviço. Mas o fato é que, exigir norma da ABNT é legal? Aí a resposta que sempre vem do advogado, depende. Se não existir uma fundamentação apta, qualificada, para tanto, é ilegal a exigência. Se a fundamentação, se houver uma demonstração por parte da administração pública, de que essa norma deve ser exigida, ou seja, deve ser demonstrada a sua, imprescindibilidade e a sua pertinência. A partir daí, esta excepcionalidade vem sendo admitida pelo TCU como uma qualificação técnica passível de ser exigida em uma licitação. E vejam que o meu caso aqui é difícil, porque eu estou aqui perto do Daniel e perto do Márcio Braz, são dois que conhecem muito melhor do que eu próprio estas normativas e normas. E temos aqui um segundo desafio. A partir da identificação da presença de uma exigência, de uma qualificação técnica, como ter certeza de que um atestado representa a verdade? É sendo, fazendo uso das diligências. Temos também um debate se a diligência é dever ou faculdade da autoridade. A lei fala que é facultada, mas existe parte da doutrina que hoje entende que é dever. Para quê? Para a busca, alcance e produção do interesse público. E você tem também um outro caso concreto que cai muito, falaram que eu tenho só um minuto, eu vou terminar em dois. Tomara que eu não tome multa. se você pode ou não juntar documentos após o momento da apresentação dele por meio de uma diligência. Essa é uma questão muito interessante. Nós tivemos dois casos concretos que revertemos no TCU, uma desqualificação, uma desabilitação feita por um pregoeiro. Um deles era interessante. A empresa juntou os atestados, todos em inglês, traduzidos, mas com não juramentados. O pregoeiro foi rígido, rigoroso. O TCU entendeu que sim, que a tradução juramentada não seria um documento novo, e sim complementar ao que já tinha sido juntado. De outra forma, também vinculado ao Ministério do Executivo, tivemos a desclassificação porque o edital mencionava que o atestado deveria vir acompanhado dos contratos e notas fiscais. Isso está fora do artigo 30 e que uma diligência poderia suprir esta demanda. Então, vejam que são casos concretos e as empresas devem estar atentas. Recomendo que todas busquem assessoria jurídica prévia antes de ingressar no processo listatório. Algumas empresas já têm feito isso e me parece que têm alcançado resultados profícuos. Dê a um advogado a leitura do edital, mas ainda nos pontos mais sensíveis. Por quê? A impugnação de um instrumento convocatório é o melhor caminho para se assegurar a participação da sua empresa nesta ou naquela licitação. Seja para retirar uma exigência técnica, seja para querer que ela seja inserida. De forma a tentar demonstrar para o administrador a qualidade do serviço que deve ser ali colocado. Esta seria a minha rapidíssima fala, espero não tê-los incomodado. E já combinado com o Galindo, eu vou me atrever, acredito que todos aqui talvez tenham sido de certa forma afetados pelo Plano Brasil Maior, quando ele entrou em vigor, que criou aquele benefício fiscal, aquela política tributária e ou existiu um acordo do TCU que determinou que os órgãos e entidades públicas revisassem seu contrato fazendo glosas e sofreram muito as empresas. O nosso escritório foi escolhido pela Abis Acesp e Brascom para empugnar este entendimento. É uma luta que já vem de dois anos. Conseguimos um efeito suspensivo ao nosso recurso que deve ter freado alguma dessas atribuições e movimentos na grande maioria dos órgãos e estou trazendo a Lume, que aqui tenho associados da Brascom. Nós temos acompanhado e estive na terça-feira com o ministro Raimundo Carreiro, que é o relator desse caso, mostrando a ele a pertinência de não revisão dos contratos com base no Plano Brasil Maior dos 2,5% do faturamento. Por quê? Porque a política pública inserida era dar fôlego financeiro às empresas para que elas fizessem os investimentos necessários no seu material humano, no afastar da pejotização e formalização dos contratos e também no incremento para que elas pudessem ter competitividade. A nossa tese, apesar de não acolhida pela parte técnica do TCU, nós tivemos um parecer favorável do Ministério Público e agora serão apreciados no mérito. Temos acompanhado de perto, é uma causa que muito nos honra porque acreditamos nela piamente, não só pelo nosso conhecimento jurídico, mas também pela crença de que isso trará um Brasil melhor e mais competitivo. Desculpe tê-los cansado, espero ter cumprido o meu horário, uma honra ter estado aqui e eu pessoalmente, Juliano Costa Couto, com o meu advogado no nosso escritório e ao ABDF, estamos à disposição para entabular todo e qualquer diálogo acerca do tema que muito nos alegra e torna feliz. Muito obrigado a todos, feliz 2016. Obrigado. Obrigado, Juliano.